Eu quero fazer uma perguntinha. É menina ou menina? O quê? Os boatos que saíram que você tava grávida? Meu Deus, o povo é muito louco! De onde? O que surgiu? Gente, eu tava de boa lá fazendo minhas publi, eu entro no Twitter e tá lá. Gente, eu não acredito que a Ariane tá grávida. Como assim? É menina ou menina? É não sei o que lá? Eu falei, meu Deus, ai, tipo assim... Do nada. Ainda bem que eles me contam, porque se eu não lesse lá, nem eu ia estar sabendo que eu tava grávida. Não, você tá zoando que você descobriu que tava falando isso pelo Twitter, mesmo. Você entrando? Eu entrei lá no Twitter e tava, tipo, a tele tava lotada de gente falando que eu tava grávida. Eu olhei assim, eu falei, misericórdia. E eu ainda tava com o boyzinho, eu falei, ó, vocês não jogam pro universo não. Misericórdia, pai, o que acontece? A criança vai nascer, né? A criança vai nascer com o Dio na mão, assim, balançando. Pendurada no cabelo, né? Ai, mãe. Mas tem essa história mesmo, né? Que a gente olha na internet. Dá um arrepio, né? Só de imaginar o que pode acontecer isso. Pode, né? Acho que nenhum método é 100%, né? Então... Não pode brincar com a sorte, né? Mas surgiu... Teve alguma foto, assim? Não, foi do nada. Porque geralmente a gente aparece no espelho mostrando o look e às vezes passa uma mãozinha na barriga. E o povo é indiscreto, porque às vezes é só a pose que você faz e fica lá, a barriga marcada e já começa a falar, nossa, você tá com tanta cara de grávida. Nossa, essa barriga apareceu, barriga de grávida. Ai, a gente fala, pô, tinha que ter murchado mais pra tirar a foto. Não é possível. Não, eu tô de sete meses aqui. Cala a boca, Bruna. Cala a boca. Cala a boca. É só comer duas vezes depois do almoço que o povo acha que você tá grávida e aí não dá, gente. Ô, comigo falam isso. Eu falo, gente, aonde foi que vocês viriam com a barriga reta? Não. Minha barriga nunca foi reta, amor. Eu tenho essa minha barriguinha que tá normal de boba, minha barriga, entendeu? E aí acho que eu tô grávida sempre. Ai, gente, é. É complicado, viu? Eu tô grávida sempre.